Ok. Prós e contras desse lance de super-herói. Prós, eles podem comer um monte de bundas. Descontos na lavanderia do bairro, contratos lucrativos para filmes, tantos de origem quanto aqueles com grandes elencos. Contras, são todos puxa-sacos dos professores. Olha só, eu posso te ouvir. Eu não estava falando com você. Estava falando com eles. Fique paradinho aí. Você já foi alertado, Deadpool. Esse é um uso vergonhoso e imprudente dos seus poderes. Vocês dois devem vir conosco. Olha só, Colossus, eu não tenho tempo para essa babaquice de heróizinho agora, não. E... quem é você? Míssel adolescente megassônico. Míssel adolescente? Porra, é essa? É o nome mais legal que eu já ouvi. Então, Koya, você é ajudante dele? Não, aprendiz. Deixa eu adivinhar. Os X-Men deixaram você para trás, ou como é que foi? O que foi o negócio? Me conta aí os detalhes. E você seria o quê? Eu estou fingindo que você não está nem aqui, Míssel adolescente megassônico. Podemos trocar esse nome? Podemos ir. Olha, eu sou uma adolescente. Prefiro estar em qualquer lugar menos aqui. Eu adoro ficar o maior tempão em silêncio, seguido por comentários maldosos e depois mais um pouco de silêncio. Então, como é que vai ser, hã? Um longo período de silêncio ou um comentário maldoso? Fala. Eu não sei como responder. Não podemos permitir isso, DevTool. Por favor, venha em silêncio. Ô, seu morde-fronha gigante, gramado! Isso não se faz. Você vai mesmo fuder com os meus planos aqui? Confia em mim. Esse saco de merda já estava esperando por isso. Ele é super maligno. Além disso, ninguém se machucou. Aquele cara já estava lá quando eu cheguei aqui, viu? Wade, você pode mais do que isso. Junte-se a nós. Use seus poderes para o bem. De acordo. Seja um super-herói. Escuta aqui. No dia que eu decidi ser um combatente do crime Mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca, de um escroto, careca e assustador, que parece um líder de culto, nesse dia, eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas até lá, eu faço o que eu vim aqui pra fazer. Ou isso, ou enfio a porrada em você. Wade. Ei. Cala a boca, Chilindro Conor. Aí, Dad Puto. Ó, eu espero que você esteja vendo... Ah, ah, ah.